Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é de comprinhas. Eu amo gravar esse vídeo pra vocês. Já tem um tempinho, né, que eu estava precisando, fiz umas pesquisas e eu estava precisando comprar algumas coisas pra mesa posta e pra tá fazendo algumas composições pra vocês. Então espero que você goste do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, comentar e indicar o canal pra os teus amigos e seus familiares. Também ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações. Então vem e assiste o vídeo comigo. Então, o vídeo de hoje é de comprinhas que eu vou estar mostrando pra vocês. Algumas coisas que eu comprei, gente, eu amei demais. Vou estar deixando aqui na descrição o nome das lojas, os valores, tá bom? Então espero que você goste, né, dessas coisas e desses novos acessórios que chegaram aqui em casa, porque eu amei, minha gente. Então vou começar pelas folhagens, tá? Eu comprei essa folhagem aqui. Olha que coisa mais linda. Então, eu comprei essa folhagem. Eu vi no canal, vou deixar aqui pra vocês, dia a dia com Maria. A Maria fez uma composição de mesa posta linda com essa folhagem laranja, tá? Uma mesa posta de inverno, outono-inverno e eu vou estar fazendo também pra vocês uma mesa posta de outono-inverno. Eu amei as folhagens que ela comprou. E eu fui na loja, gente, o preço muito bom. Eu vou estar deixando na descrição o nome da loja e os valores também pra vocês. Então eu comprei essa folhagem aqui, laranja. Também comprei a verde. Gente, foi o mesmo valor, tá? Que eu vou estar fazendo outra mesa posta usando folhagem. E comprei essa menor. Olha que coisinha mais linda. Então essas foram as folhagens que eu comprei. A laranja e comprei essas verdes. Também comprei essas folhas secas. Olha, gente. E elas têm um cheirinho. Essa aqui, ó. Ela tem um cheirinho de laranja. Você tá vendo aí, né? Gente, são lindas essas folhas. Eu vou estar usando em algumas composições aqui em casa. Eu fiz o PG também que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Eu gravei e vou estar mostrando pra vocês esse PG e ficou lindo. Então eu comprei nessa tonalidade e comprei também, ó. Nessa tonalidade aqui, rosê. Gente, são muito cheirosas essas folhas secas. Então foram algumas coisas que eu comprei pra estar usando nessa parte de folhagem. E agora eu vou mostrar pra vocês o suplá que eu ganhei do meu esposo. Quem me conhece sabe que agora em julho, dia 28, é o meu aniversário. Minha gente, tô ficando mais velhinha, tá? Vou dizer minha idade aí pra você não. Pra você não se assustar. Mas eu estou beirando os 50, minha gente. Faltam poucos anos pra os 50 anos. E eu ganhei dois presentes maravilhosos do meu esposo. Eu vou estar mostrando pra você. Então foi esse suplá aqui. Gente, olha que coisa mais linda esse suplá. Quando eu vi, fiquei apaixonada. Fiquei encantada por esse suplá. Tinha outras tonalidades. Tinha verde, tinha vinho. Tinha um begezinho bem clarinho. Também comprei esse amarelo aqui. E comprei na tonalidade. Que agora eu vou botar preto e branco pra você. Porque isso aqui faz parte da nova composição aí do Anas Cristo, mas 2020. Então você não vai saber que cor é essa aqui, tá bom? Só quando eu fizer as comprinhas de Natal que eu vou estar mostrando pra você. E aí você vai descobrir que cor é essa. Então eu comprei esse suplá. Gente, tô doida pra fazer mesa aposta. Também comprei... Eu vou esse... Esses meses agora, né? Eu vou estar fazendo algumas composições de mesas temáticas. Eu não tinha muito costume. Eu tava conversando com a Maria e com a Simone. Um bege, meninas. Vou estar deixando o vídeo da Maria aqui. Alguns trechos do vídeo da composição de mesa aposta que ela gravou. Do outono e inverno, usando essas folhagens. Eu fiquei apaixonada pela ideia da Maria. Eu disse, não, né? A Maria também me inspira. Eu vou comprar e vou fazer também uma composição bem bonita aí pras meninas. Então, a Maria, ela faz muitas mesas temáticas. Eu gosto muito. Ela também faz parte de um clube e a gente também faz parte... Ela faz parte desse clube, mas a gente... As duas juntas, né? Fazemos parte de... Fazemos parte de um Instagram muito bom. Onde as meninas também fazem composições de mesas postas temáticas. Então, gente, eu sempre faço mesas dos suplais que eu compro pra vocês, das taças. Mas eu não tenho costume muito de fazer mesas temáticas. Eu tava dizendo pra Maria. Maria, eu acho que eu vou fazer algumas mesas temáticas, assim, pras meninas, né? Pras meseiras aí, pras minhas companheiras. Então, eu comprei. Vou estar deixando esse Instagram pra vocês também, tá? Vocês entrarem lá e conhecerem. Eu fui essa semana buscar e comprei essas capinhas de suplá. Olha, gente, que coisa mais linda a compreensão daquele cachorro quente. Vou mostrar depois pra você estar no apoio, né? Do MDF, no suplá do MDF. Vou mostrar pra você como fica. Eu comprei essa capinha e também comprei essa aqui, animada. Gente, olha que coisa mais linda. Estou linda, né? E, gente, vem uma caixa linda, cheirosa. Agora eu vou mostrar pra você no MDF, tá? Olha isso, minha gente, como fica. Fica fofo, né? Minha gente, eu fiquei encantada. Tô doida pra fazer as composições de mesa posta usando essas capinhas de suplá. E olha essa daqui, minha gente. Que coisa mais linda, né? Não sei se eu tô mostrando certo. Acho que tô. Olha isso. Vai ficar linda, né? Já tô visualizando essas capinhas de suplá. Também comprei esse tecido aqui, ó. Suede na tonalidade de azul. Tá? Comprei esse tecido pra tá fazendo umas capinhas de suplá. E essa cor aqui que eu vou mostrar pra você também vai ficar preto e branco pra você não descobrir. Porque faz parte do Anas Christmas 2020. Então, agora em agosto, você vai tá vendo algumas comprinhas que eu também já vou estar gravando pra vocês do Anas Christmas 2020, tá bom? E também, ó, tem mais coisas. Quem me acompanha aí nos stories sabe que eu mostrei isso aqui, ó. Que eu encontrei. Já é do Anas Christmas 2020. E esse aqui também, ó, minha gente. Que eu também comprei pro Anas Christmas 2020. Essas bolinhas rústicas também. Que eu vou estar usando no Anas Christmas 2020. A preta e branca. E depois você vai descobrir aí as tonalidades. E por último, eu vou estar mostrando pra vocês as taças que o meu esposo comprou. Um conjunto, né, de taças que ele comprou pra mim. Gente, eu amei. Eu tava doida por essa cor. Ai, eu tava doida por essa cor aqui, ó. Mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Vou mostrar assim que é melhor. Ah, essa tá até com preço. Deixa eu pegar outra aqui. Tá deixando a loja que eu comprei, tá? E os valores. E o Instagram também de algumas lojas que eu comprei. Essas... Esses acessórios aqui. Essas peças. Então eu ganhei do meu esposo, né, presente de aniversário. Esse conjunto de taças que eu tava querendo essa tonalidade, né. Esse bico de abacaxi. E o suplá, minha gente. Que eu tava... Quando eu vi esse suplá, eu fiquei doida pelo suplá. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu amo assistir vídeos de comprinhas. E preparei esse vídeo com muito carinho pra você. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar teu like, comentar. E indicar o canal pra os teus amigos e os teus familiares. Também ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações. No link da descrição, eu vou estar deixando o nome das lojas. O Instagram. E também vai lá no canal da Maria. Dia a dia com Maria. Que ela montou a mesa posta linda de outono e inverno. Usando essas folhagens aqui, tá bom? Um beijo pra você, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. The way you make me feel so good The way you make me feel so good